Soares, quanta honra em estar convidando todas e todos para no dia 12, a partir das 17 horas, estarmos juntos, comemorando mais um tento positivo na cidade que é a convenção que vai oficializar a reeleição do nosso companheiro e grande prefeito André. Esse companheiro está junto com a Lourdes. Os dois, sem dúvida, vão continuar um trabalho maravilhoso que mudou a cidade de Soares, tanto no aspecto da infraestrutura como nos demais serviços. Hoje é um exemplo de grande município. Parabéns ao povo de Soares que também soube escolher esses companheiros e companheiras para dirigirem o município. Vamos todos estar lá, celebrando esse grande momento de Soares.